Olá, meu nome é Newton Luna, estamos aqui no canal Ara de Treino, mais uma vez muito obrigado pela sua participação e hoje um outro assunto muito importante também, muitas e muitas pessoas já fazem essa pergunta pra mim, certamente pra você, o que acontece com o nosso corpo se você caminhar diariamente? Aproveitando, hoje você já fez a sua caminhada? Pelo menos uma caminhada é sempre muito importante que você está realizando e o que vai acontecer então com o nosso organismo? Se uma pessoa resolve então ter disciplina, dedicação, investir na sua saúde e decidir caminhar todos os dias, então é importante você investir na sua saúde dedicação, disciplina, mas e aí, o que acontece? Quais são os principais benefícios? Isso é bom, vai trazer prejuízo pro corpo então é muito importante, eu coloquei aqui no nosso roteiro, aqui no roteiro que eu sempre elaboro aqui grandes benefícios de você caminhar diariamente muitos estudos de grandes autores, grandes pesquisadores já mostraram se você fizer pelo menos 10 mil passos por dia 10 mil passos por dia, você já diminui significativamente a chance de um evento cardiovascular fatal então eu pergunto, você já andou hoje 10 mil passos? e hoje quase todas as pessoas tem um celular, tem aplicativos que medem a quantidade de passos então isso é muito importante também você conseguir medir essa quantidade de passos 10 mil passos seria o ideal diariamente então eu pergunto, quantos passos você já realizou hoje? ajuda no emagrecimento, a caminhada, é claro na circulação, eu vou comentar aqui no vídeo também ajuda muito na circulação, o seu coração vai agradecer então isso é muito importante aí, essa caminhada mesmo pra quem corre, eu também já corro já há muito tempo mas eu gosto de fazer minhas caminhadas também uma intensidade, é claro, moderada e vai ajudar na circulação, no inchaço das pernas é, suas pernas costumam inchar a caminhada também ajuda a desinchar suas pernas olha que interessante a literatura mostra que em média, valor médio uma caminhada aí de aproximadamente uma hora pode chegar aí a 300, 400 quilocalorias aí que você pode estar metabolizando então, como é que é interessante aí esses benefícios que eu estou comentando e aí é outra questão que as pessoas perguntam devo caminhar de manhã, tarde ou noite? eu particularmente muitas vezes treino já no final do dia começo da noite o importante é você caminhar mas a literatura mostra que caminhada logo no início da manhã poderia ser mais benéfica então já com os primeiros raios, né da luz do sol, já está amanhecendo o seu nível de melatonina começa a cair conforme a luz solar seu corpo é exposto à luz solar melatonina é um hormônio importante que deve estar alto para você dormir à noite e de manhã ele começa a diminuir e vai diminuindo mais rapidamente se você já foi exposto já foi exposta aí à luz solar aliás, uma das dificuldades que as pessoas têm para dormir a insônia é porque durante o dia não ficam expostas à luz solar então o corpo meio que se perde um pouco esse nível de melatonina que já deve cair rapidamente de manhã para o nosso corpo já saber o nosso corpo já tem esse controle biológico dos horários que vai chegando à noite você tem que dormir então esse nível de melatonina vai caindo e o nível de adrenalina e cortisol começa a aumentar no começo da manhã então essa caminhada de manhã logo no começo do dia os estudos mostram que seria mais benéfico para o nosso corpo e principalmente se você não estiver com o estômago cheio não está dizendo que é para você caminhar em jejum não é isso mas se você já tiver feito uma alimentação uma, duas horas antes mais leve e o estômago não estiver muito cheio logo no começo da manhã seria muito mais interessante você, seu corpo aproveitaria muito mais esses benefícios aí da caminhada então seguindo aqui o roteirinho a qualidade do sono melhora seus níveis hormonais também melhoram você vai produzir vários hormônios entre aspas que podem viciar o seu corpo na caminhada quem corre quem faz a caminhada também fica viciado nessa caminhada é um bom vício porque você vai secretando e produzindo mais endorfinas que vão dando aquele relaxamento no seu corpo no sistema nervoso então essas endorfinas como é serotonina e endorfinas vão dando aquela sensação de bem-estar de euforia, de alegria de relaxamento e por isso que as pessoas que fazem exercício querem sempre fazer praticamente diariamente para sempre ter essa sensação aí de bem-estar de liberação das endorfinas então olha quantos benefícios você está obtendo de fazer caminhadas regulares diariamente procure fazer se você está iniciando 5, 10 minutinhos só e vai adaptando o seu corpo sempre com o profissional da educação física que é muito importante até chegar a 30, 40 minutos quem sabe uma hora de caminhada os estudos mostram que caminhar mais que uma hora não vai ter diferença em termos de benefícios se você caminhar entre 40 e 60 minutos mas se você gosta e quer caminhar mais de uma hora tudo bem faça suas caminhadas seus passeios não esqueça de uma boa alimentação prévia e pós caminhada também e principalmente hidratação a caminhada também tem outros benefícios melhora a sensibilidade à insulina você é diabético tem resistência à insulina ou não quer se tornar diabético ou quer atrasar a diabetes já que você pode ter uma genética na sua família tem muitas pessoas que são diabéticas então você tem uma chance de desenvolver diabetes então a caminhada melhora a sensibilidade à insulina e a probabilidade de você ter resistência à insulina a se tornar diabético diminui ou pelo menos você atrasa o surgimento provavelmente dessa diabetes então ela diminui também a probabilidade de você ter um AVC um derrame um próprio infarto então a caminhada por essas produções por essa produção de endorfinas e serotonina olha quantos benefícios traz para o nosso corpo a sistema nervoso também melhora a cognição melhora a nossa memória você vai secretando mais dopamina com a caminhada isso melhora que os neurônios Alzheimer e tudo mais olha quantos benefícios de você fazer essa caminhada regularmente outro benefício diminui aquela vontade de comer doce chocolate os estudos mostram quem faz caminhadas diariamente diminui um pouco o apetite você fica com mais saciedade e tem aquela compulsão por doce por chocolate bem reduzida por quê? geralmente as pessoas por ansiedade por estresse nervosismo acabam compensando no chocolate nos doces e por você liberar muitas endorfinas e serotonina durante a caminhada essa vontade de doce de açúcar muitas vezes o açúcar refinado de chocolate acaba diminuindo muito então olha quantos benefícios de você fazer uma caminhada regularmente a caminhada também então produz substâncias vasodilatadoras diminui a sua pressão arterial seus batimentos começam a diminuir não durante a caminhada mas em repouso depois que faz muitas caminhadas semanas caminhando quando você estiver em casa no sofá na sala em repouso e for medir seus batimentos aqui no pulso aqui na artéria radial você vai ver que agora seus batimentos diminuíram sua pressão arterial diminuiu sua glicemia diminuiu a caminhada também produz essas substâncias vasodilatadoras dilatam os bronquios melhora o sistema respiratório você vai respirar melhor oxigenar melhor seu corpo nós temos aí mais aí trilhões de células no nosso corpo que precisam ser bem alimentadas bem nutridas também não só com alimento mas também com oxigênio você melhora totalmente a oxigenação do seu corpo olha diversos benefícios de uma simples e aparentemente inofensiva caminhada mas que traz só benefícios aí pro seu corpo estudos mostram também que melhora até a osteoporose claro que pra melhorar a força o cálcio do osso precisa ter impacto com moderação isso já é questão pra outro vídeo mas o simples impacto de uma caminhada melhora toda a parte óssea o fortalecimento ósseo e muscular diminuiu a osteoporose melhora diminui um pouco a sarcopenia mas ainda com o trabalho de força mas a caminhada melhora todo o fortalecimento muscular da sua panturrilha quadríceps pernas e coxas também olha são só diversos e diversos aí benefícios de você caminhar você caminha todo dia quantas vezes por dia você faz essa caminhada escreva aqui nos comentários você corre você nada você pedala você gosta de caminhar de manhã ou à noite ou à tarde qual horário que você faz a caminhada coloque aqui nos comentários participe se inscreva aqui no canal pra tá sempre recebendo novidades aí sobre caminhada corrida alimentação emagrecimento e muito mais meu nome é Newton Lunes um grande abraço e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo